Johnny, comecei os trabalhos aqui, tem algum problema? Não é, estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso, né? Olha aí, que blackzinho lindo, cara. Primeiro do dia, né? Primeiro da nossa pescaria, Johnny? Primeiro da tarde. É, ué. Vem cá, garoto. Aí. E pescando tipo tucunaré na superfície. Tipo tucunaré na superfície, nós estamos enjoados. Eu comecei a pescar black bass ontem, já estou pescando superfície já. Mas tem que tirar o chapéu também aqui pra... Pra lagoa aqui, que é demais, né? Aqui é preservado, né? Vem cá, garoto. Aí, ó. Olha aí, ó. Belo peixe. Isso aí pra black bass é bom já. É bom já. E bater na superfície é outra coisa, né? Olha aí, ó. Vamos tirar ele aqui, ó. Pessoal, a gente manipula. A gente tem um pouco de cuidado. Mas, né? Black bass é um peixe que tu consegue fazer ele parar na mão. Tu botou ele na mão, ele para. Eu não faria. É. Mas vamos lá. Vamos ter cuidado, né? Vai, garoto. Vai. Sai daqui. Ô, garoto. Vamos lá. Estamos aqui hoje com o convite, né? Eu, na verdade, estou fazendo a introdução do vídeo aqui, mas estou aqui a convite do Johnny e do Preto, que está aí filmando pra gente, fazendo uma mão. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, na região de vacaria. E tive o privilégio de ser convidado pelo Johnny aí pra fazer uma pescaria, trocar uma ideia. A gente já é amigo de um bom tempo e pela primeira vez estamos pescando junto. Aproveitar pra trocar, bater uma ideia, né, Johnny? É isso aí. A pescaria é pescaria, trocar ideia, estreitar os laços aí. E é uma satisfação muito grande estar contigo aí, Felipe. Olha os peixes passando aqui no nosso trabalho. Vamos fazer essa pescabeira sadia, bacana. É verdade. Vou trocar uma ideia, esse peixe aqui foi o que me ensinou a pescar com escarticel, Felipe. Começou aqui, então? Comecei aqui na região de Lagoa Vermelha, que é aqui próximo à vacaria. E foi esse peixe que me ensinou a pescar com escarticel. Por quê? Porque o Bess é um dos poucos peixes do mundo, poucos são isso, que se você vier pescar aqui Black Bess com qualquer tipo de escarticel que exista, qualquer. É, soft foi o peixe que fez a coisa toda, mas tu quer usar um plug de meia-água, superfície, zara, hélice, esse peixe você consegue... Ah, soltou, cara. Esse peixe... Esse peixe... Esse é da grande. É, bateu lá, tomou um pouquinho. Esse peixe você consegue pegar com todos os tipos de isca artificial. Então, se você pesca o Black Bess e usa todos os tipos de isca artificial, ele acaba te ensinando a usar as iscas artificiales. As iscas. E depois tu vai aplicar com outros peixes, né? A diferença é que é isso aí, ó. O Black Bess trabalha mais lento a isca, não é tão rápido. e como um pucunaré, né? Ó, pelo outro bonito aí. Cara, mas aquele lá, vou te falar, viu? Era graúdo. Viu, Johnny? Mas bacana, então. Tu começou aqui, então, Black Bess? Comecei com isca artificial, foi o Black Bess que me introduziu na pesca nos anos 90. Início dos anos 90. Que peixe boa. Olha aí, ô, ô, que peixe bonito, ó. É, não, e saudável, né? Entendeu? Olha só que saudável. Peixe bom. E aí, do Black Bess, traíra também? Black Bess, traíra, depois aqui, com as traíras. Depois, é... Eu morava aqui na adolescência, né? Aham. Depois, fui embora, comecei a mexer, a querer viver disso daí, a história é longa. E aí, fui embora pro Mato Grosso, fez dia de pesca lá na Amazônia, e aí foi pra tudo quanto é peixe. Mas antes disso... Quem quiser saber um pouco dessa história, tem um vídeo no canal do Johnny que ele conta essa história toda. É, porque o pessoal pede muito, né, Felipe? Fala assim, bom, bicho, eu queria viver disso daí. Me dá uma dica, eu recebia sempre essa pergunta. Ah, como é que eu posso ser um profissional da pesca só? Mas aí ficou claro que precisa de muita determinação, força e vontade e arriscar também, né? E a parada é o seguinte, as pessoas confundem viver da pesca com ser apresentador de programa de pesca, né? Certo. Então, não tem nada a ver, ó, viver da pesca, que pode ser dono de uma loja de pesca, tu pode ser guia de pesca... Viver da pesca é esse glamour que é, não, eu quero viajar, como você viaja pescando, é bom, é, mas não é... Não, não é um mundo de mil maravilhas. Isso, entendeu? Nem tudo são rosas, né? Eu comecei no mundo da pesca escrevendo matéria pra revista, só que isso aí não alimenta ninguém, nem paga as contas. Sem dúvida. Começou a pagar as contas quando eu fui trabalhar lá, ser guia de pesca e trabalhar no rio, aí sim. Aí foi o que pagou as contas. Então, a revista era usada só pra ser uma vitrine, um trampolim pra chegar no objetivo final. É. Hoje em dia, né, eu vejo isso, eu faço parte desse novo começo, que foi o que? Das mídias sociais, né? Isso. Pessoas anônimas, né? Qualquer um. Teoricamente, com pouco esforço, digamos assim, não que seja pouco esforço, mas com facilidade você se promove, né? Você se coloca no mercado com uma facilidade maior do que antigamente. É assim, quando a gente começou no passado, que a internet não era o que era hoje, você tinha um programa de pesca na TV, Pesco Companhia. Certo. Depois veio o Pesca Alternativa e tal. Então, se você quisesse virar um pescador, um apresentador para o programa de pesca, cara, só tinha aquilo ali. Só tinha aquilo ali. E aí, como é que fica? Hoje... VHS e olha lá. Hoje, qualquer um com o celular na mão, uma boa ideia, um mínimo necessário, pela internet, que é o Instagram, YouTube, Facebook, você é um canal abundante. Agora, o que vai determinar se o teu canal vai ser sucesso ou não, isso já é outra história. Mas o acesso a você estar aí, as pessoas verem o teu trabalho, não só no segmento da Pesca, mas está para tudo. Então, hoje é mais fácil... Se projetar. Mas... Tem muita gente também, né? É. Mas é mais difícil fazer aquilo ali de qualidade. Virar. A pessoa tem que ter noção do que está fazendo, tem que ter um mínimo de qualidade, de informação. Claro. Aí, a gente está falando aqui de uma qualidade de imagem, de som mínimo necessário, né? Sim. Então, ficou mais democrático, ficou. Mas não é porque tu está filmando tua pescaria, que você já vai chegar aí e vai fazer um sucesso com o canal. Não, e não só sucesso, você vai ser uma referência. Às vezes, você até pode fazer sucesso, mas você não se torna uma referência. Exatamente. Leva anos para você criar um... Uma alicerce, uma bagagem, para você dar informação, não falar besteira, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Eu procuro falar pouco sobre o que eu... Se eu não tenho certeza, eu não procuro falar. Mas tem muita gente que fala muito asneira hoje em dia, né? Isso é um problema também. Isso é um problema. A desinformação, né? Infelizmente, tem muito isso. E assim, ó, Felipe. Eu, antes de ser apresentador de programa de pesca, eu fui guia de pesca. Exato. É uma diferença. Então, eu me proponho a fazer meus vídeos de pesca e trabalhar. Eu quero que quando as pessoas assistem um vídeo meu, ela vai ver duas coisas ali. Ela vai ver um cara se divertindo, é lógico, faço isso com amor. Mas só ver um cara se divertindo não basta. Não. Eu tenho que, de alguma forma, passar informações, dicas de pesca, conteúdo. Sim. Já tem a parada da consciência ambiental de você pregar o pesque-solte, o manuseio correto do peixe. Mas também dá dicas de pesca. Ó, essa isca, esse nó, essa vale, esse equipamento. Então, você tem que entender que um canal, eu acredito que para ter resultado, as pessoas pedem muito ainda. Ah, como é que eu falo? Você tem, a pessoa tem que ter o porquê de assistir o teu canal. Sim. Porque só ver você, rá, 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 rú, rú, ô, peguei grandão e tal, festa e festa, tá, tudo bem. E outra, aquela questão, ah, me inscreve aqui, tá, me inscrevi. E agora? E agora? Tem que ter conteúdo bom, senão não adianta. Tem que ter conteúdo, não adianta. Ah, pessoal que está muito no YouTube, fala assim, ô, dá uma força aí, divulga meu canal, comecei hoje, me inscreve aí. Amigos, quem começa hoje no YouTube, a última coisa que dá para pedir é se inscreve aí. Você, como é que se inscreve aí se não tem conteúdo lá ainda? E quando tem ainda, às vezes, é um conteúdo ainda fraco. Você só é legal pedir para divulgar o teu canal quando você tem que olhar e dizer, não, ele já está aqui, já tem aqui uns 15 vídeos, está bem filmadinho, está bacana, é um conteúdo legal. Agora você começa o canal, botou só um vídeo lá, e às vezes meio ruim o vídeo, e já quer que as pessoas se inscrevam, e não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. É, e eu falo que quando eu comecei, o pessoal fala, mas tu esperava que fosse chegar? Querendo ou não, não posso, né, diminuir, mas estou aqui pescando hoje com uma das referências que eu tinha. Então, assim, eu cheguei num lugar já. Só que o que acontece? Quando eu comecei a pensar e ver que a coisa ia dar certo, eu comecei a estudar isso, programar custos, investimentos, a forma que eu ia fazer, o quanto tempo ia levar. Então, assim, não é de paraquedas. Não é uma coisa do cara, ah, cai de paraquedas aqui, hoje eu tenho um certo número de pessoas que me acompanham. Não, existe um trabalho por trás, um trabalho de escritório, digamos assim, pensando em como fazer. Então, para quem está querendo começar, eu apoio. Eu acho que tem muita gente boa aí no mercado, que está engolindo, inclusive. Eu já, tem muitos que me passaram de monte e fazem trabalhos excelentes. Então, tem mercado. Só que a galera não pode achar que tudo é um mundo de fantasia. Tem muito trabalho, tem muita viagem. Por exemplo, hoje é dia 22, 23? 22. Então, está todo mundo com as suas famílias e nós estamos aqui gravando, produzindo conteúdo. Então, eu vou viajar dia 24 de volta para casa. O Johnny vai viajar para ver a família dele. Então, nem tudo é só alegria. Não é só o churrasco e cerveja. Tem muito trabalho por trás. Edição, viagem, gasto, muito dinheiro envolvido. Então, não é simples, pessoal. Mas é bacana, é gratificante quando acontece o que está acontecendo comigo. Estou aqui do lado de uma das referências da pesca no Brasil hoje. Agora, o difícil é aguentar quando o cara começa a crescer, que não é ainda o meu caso, tanto. Mas é aguentar o mimimi, né? O mimimi é muito difícil. O mimimi é demais. Eu estava falando com você antes, ali dá vontade de começar a desativar os comentários, porque as pessoas às vezes não entendem o que você está fazendo. Já te atacam. Como, por exemplo, gente que não é da pesca esportiva, não entende e fala, ah, vocês são trouxas de soltar o peixe. Ah, você maltata o peixe. Você se diverte, enfia a zona na boca do peixe, faz isso, isso, isso. E o cara não entende. Não entende. Já fiz canal explicando lá com o biólogo, o Alec, falando que o peixe não sente a dor como a pessoa imagina e tal. Já é cientificamente comprovado. Comprovado. Mas isso faz parte do jogo. É uma grande minoria. Eu, às vezes, perco o tempo e respondo sim, sabe? Sim, sim, sim. Às vezes, até para outras pessoas lerem também, né? Entenderem. Não tem nenhuma forma de eu desabafar, assim, ah, tu falou, tu não vai vir aqui no meu espaço achar que tu vai falar um monte de besteira, que não é real, e me acusar disso, aquilo ou outro, e vai ficar assim mesmo. Não vou ignorar. Porque o que o cara está falando é uma desinformação. Às vezes, pessoas bem intencionadas, falam com educação e me questionam alguma coisa. Se ela vier com respeito, eu vou responder ela com respeito e tal. Mas tem gente que vem já xingando, já não quer saber como é que é. Vou dar um exemplo muito simples, bem rapidinho para você entender, um mundo absurdo. Postagem agora, já estamos na época de Piracema, que é na bacia do Prata, né? Pantanal e tal. E saiu uma foto minha com um trairão lá na Amazônia. Fulano de tal xingando. Você está imprimindo alheio? Você está pescando a Piracema? Que bonito, que exemplo, que é? Pô, mas o cara ainda xingou. Aí como é que tu quer que eu responda? Não, não tem como. Meu amigo, por favor, você tem que... Não, não. Não temos sangue de barato também, né? Não, não tem isso. Eu sou ser humano, cara. Não tem isso. Agora, esse é o lado negativo, faz parte. Mas tem o negócio ali do like e dislike, a maioria, 99% do canal é like, está tudo certo. E mesmo esses haters, quando comentam coisa negativa, estão ajudando, né? Ele ajuda igual a divulgar o vídeo, não tem problema não. Mas eu penso seriamente no futuro, se continuar tendo essa encheção de saco, pelo menos em alguns vídeos que eu acho que pode ser polêmico, por uma situação que os caras vão na margem, vou lá e desabilito os comentários e tchau, porque o YouTube muda muito rápido esse negócio do algoritmo. Ah, a gente sempre pedia, né? Comenta aqui, compartilha. Para ajudar o canal. Só que hoje em dia já mudou muito. Você tem vídeo teu que é cheio de comentário e não dá nada. Então, isso aí já não é mais para não. Então, quer saber? O comentário já foi outro. O vídeo está lá, dando a informação correta, falando o material de pesca que você utilizou e tal, um conteúdo de graça, né? Às vezes as pessoas também reclamam. Pô, mas você faz propaganda, você fala isso. É, alguém tem que pagar, né? Não tem almoço grátis, né? Eu estou dando conteúdo de graça, cara. Eu vivo disso, não é assim a parada de... Você quer que eu faça... Ué, então você assina... É que nem o Netflix, é assinado. Tu quer ver coisa sem pagar comercial, tem que assinar. É. É. Aí temos o canal agora, a Ficha Alônia, que é esse. Eu falei, bom, agora eu criei um canal que eu não falo nada. Ninguém vai reclamar. Não, aí reclama agora porque eu não falo. Porque eu não falo. Então, nunca vai estar bom. Nunca está bom. Nunca vai estar bom. Ah, assim, gosta de chuva ou de sol? Eu gosto de reclamar. É. É, é assim. É, é isso aí. Entendeu? É, isso infelizmente ainda tem, mas... Bom, hoje tu está produzindo conteúdo para três canais, né? Três canais. Johnny Hoffman, Ficha Alônia e o Aliga da Pesta. O oficial que é o canal que já tem dois... Vai fazer dois anos agora, que eu estou mesmo impulsionando com o material, que quando eu saí da TV, né? Sim. Aí, esse aí é o canal que eu faço, a filantropia, que é botar conteúdo pra caramba e monetizar para o Hospital do Câncer. Aí tem gente que... E aí tem a Liga da Pesca, que eu faço mais dois programas lá. Só que, às vezes, Felipe, eu pego programas que passam na Liga da Pesca, pedaço e passo no Johnny Hoff. Passa no Johnny Hoff. Aí as pessoas reclamam. Pô, mas esse vídeo eu já assisti lá. Sim, meu amigo. Você viu um pedaço. Aqui é um pedaço, porque aqui a intenção é arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer. É. Então, pô, bicho... Tudo que do conteúdo vier é bom, né? Eu não sei se o cara aí é de má fé, o cara é inocente, tem essa daí. Aí eu criei agora o último que está no ar, que vai fazer três meses praticamente, que é o Fishing Alone em Amazon, que é... Que é fantástico, né? É uma experiência de você levar o cara, tentar levar ele conhecer a pescaria, sem falar nada. Ah, é em silêncio? Não, não é em silêncio. Você fala. Você não fala, aliás. Mas tem áudio. A última coisa é que é silêncio, porque tem pássaros, tem água. Tem água. E aí as pessoas gostam que eu cozinhe, que eu faço umas gororó, umas comidas lá e tal. Então, tem esses três canais. O Fishing Alone é o mais recente, né? É o canal que eu estou buscando atingir o planeta, o mundo inteiro assistir, porque é uma linguagem universal. É uma linguagem universal. Tá entendendo o que eu estou falando. A Liga da Pesca é com os parceiros, que tem vários apresentadores no mesmo canal. Dentro do canal. Tem lá o Denis Garbo, que é um cara fantástico, que trabalhou comigo na TV e fez parte desse projeto. De vez em quando tem vídeo do André Martins, que é o do Pesca da Bateia. Aí tem vídeo do Tiburcio. Do Tibis. Às vezes tem os vídeos do Tibis, que é o cara aqui do Sul, que pesca muita traíra. E assim vai. Então, mas toda semana lá no canal do Fishing, a Liga da Pesca é quatro vídeos novos por semana, mínimo. Mínimo. Pode ter quatro, como pode ter cinco, seis. Conteúdo pra caramba, então. É. O Fishing Alone é um vídeo por semana, que é um vídeo muito mais elaborado, mais longo. Que a gente pretende, a partir de 2021, botar dois vídeos por semana. Agora ele começou com um por semana. E o Johnny Hoff oficial, que é o que ajuda o câncer, que é o maior que eu tenho, que fechou. 500 mil, né? Ele já tá passando de meio milhão. É o do Hospital do Câncer, que eu coloco de dois a três vídeos por semana. E se você é seguidor do Johnny, seja humilde, eu tenho só 60 mil, ele tem 500 e poucos mil. Vem alguns pra cá, dá uma ajudinha aqui. Ah, claro. Não custa nada. Não custa nada. Porque aqui tem conteúdo. Eu tô pedindo que você venha, mas eu tenho mais de 400 vídeos no canal. Normalmente são, quando eu tô numa pegada boa, que eu consigo editar, são três vídeos por semana. Tem bastante dica, tem viagem. Eu sou um dos que comecei com isso também, isso, eu tenho noção disso, né? De viajar pra ir pescar com outras pessoas. Então, eu tenho vídeo pra tudo quanto é lado. Vídeo na Amazônia, vídeo no Rio Grande do Sul, vídeo no Uruguai, vídeo na Argentina. Então, tem bastante conteúdo aí pra você assistir. Peguei. Olha aí. Uma criatura. A baixada da isca. Cara, mas que cavalo, hein? Ah, o maior. Falar um pouquinho sobre o berço, né, irmão? É. É, eu, pessoal, vocês sabem, né? É a minha segunda pescaria de berço, a outra eu peguei bem pouco. O que que acontece? O berço, como eu falei pra você, todo tipo de isca artificial, ele pega. Aham. Mas tem a coisa clássica dele. É quando você usa o soft que você sente ele carregar a isca e que você dá a fisgada, que é o máximo. Que é o gostoso, né? Então, no tucunaré, é a porrada na superfície. Aham. O berço também dá a porrada na superfície, que você já pegou ali vários. Mas a parada de você sentir a soft na manha, ele pegar, ele engolir, você dar o tempo certo e você fisgar, esse é o must do berço. Entendi. É o ápice da pesca do black. E o que a gente pode fazer com o black, que não dá pra fazer com o tucunaré, nem de brincadeira, nem enfiar a mão na boca dele aqui, que ele não rasga a mão da gente, nada. Se fosse um tucunaré desse tamanho, se ele balançar, te arranca a tampa do... Olha, peixe bonito, gordo, saudável. Top mesmo. Vou tirar um anzol aqui, vou soltar ele, vou fazer uma foto. E nós estamos numa área agrícola aqui, né? É, isso aí é outra coisa que as pessoas às vezes tem que tomar conhecimento do que acontece no mundo de hoje, né? As coisas evoluíram. Como que nós estamos pescando no meio de lavouras aqui... E o peixe está aí saudável, comendo... E tem peixe pra caramba, tem pássaros, animais, rãs, sapinhos, tudo. Por quê? Porque a coisa é feita de maneira correta, né? Sim, sem dúvida. A gente nem usa alicate no berço, ainda mais quando é um anzol, só não tem risco nenhum, na mão. O bichinho é guloso. Está bem fisgadinho esse aqui. Esse não soltava por nada. Está aí, óbucudo, ó. Esse é o tucunaré do gaúcho e do catarinense, sabia? Olha como está gorda esse aqui, é uma fêmea. Vai, filho, vai soltar ainda, ó. Salta! É o único peixe que tu salta. Solta, ele salta. Salta. Está aí, ó. Ó. Boa, Alemanha. É um prazer estar pescando contigo aí. Eu só tenho que agradecer o convite. Além de vir num lugar fantástico, tem a presença do Preto, que... Pra quem quiser um curso de anfitrião, fala com o Preto que o cara... O Preto é um parceiro que abre mão de pescar pra ficar filmando os caras se divertindo, entendeu? É brincadeira. E isso é amigo de verdade, tá? E nos tratou aqui, Deus... Isso é amigo de verdade. É aquele cara que assa a picanha e a melhor parte ele deixa pra você comer. Esse é o Preto. Esse é o cara. Deixa eu pegar uma soft ali nova e botar aqui na montagem, vamos ver se pegar mais gente. Beleza. Olha aí, galera. Olha só, cara. Vem, garotinho. Vem dar show aqui. Vem dar show aqui, ó. Vem dar show aqui. Agora, dá teu show aqui. Ah, garoto. Vem. Aê, isso que eu queria. Olha, cara. Esse aqui tá pesado, hein. Esse tudo é mesmo. Ó, pessoal. Bacana que eu tô usando essa bag aqui do Johnny, ó. Você coloca o suporte de vara aqui, ó. Você fica tranquilo com as mãos pra trabalhar com peixe. Tá? Quer ver, ó. Tudo que o cara precisa tá aí. Alicate. Tudo na mão. Vem cá, tu já deu teu show. Apesar de parecer grande, mas é leve. É leve, tranquilo. É acolchoado. O suporte que ela tem, como ela é bem larga aqui, ó. Tem um suporte bom na barriga. Eu que já tenho a barriguinha, já. Fica bem acomodado, não cansa. Olha aí, ó. Caraca, mano. Você fica com as duas mãos livres pra morrer o peixe. Olha aí, ó. Tranquilo. Aqui, ó. Consigo meu boga. Porque tu sabe que o veneno é deixar o molinete cair na areia, na terra. Olha aí, ó. Como é que tu faz agora se tu não tivesse isso aí? É, ó. Né? Pra quem pesca desembarcado, sabe a importância que tem esse tipo de acessório. E ó aí, cara. Que pezão, hein. Top. Top, né? Bom demais, animal. Só a minha superfície brincando aí. Ai, garoto. A tua aí é a bolsa Extreme, é a maior. Essa aqui eu tô usando aqui é uma menor. Essa aqui é a Standard. A S. E encontra lá no site, né? Animal Fish. Animal Fish, é. Tem aquele copo térmico que tu que gosta de tomar umas fervidinhas geladas. Aham. Tem copo térmico, tem os bonés. Tem, vai vir umas iscas soft agora aí. Show. Tem um kit de acampamento, rede de mosquiteiro todo. Facas bacanas pro churrasco, pra pescaria. Mais uma opção pro pessoal, então, né? Agora uma coisa que é certa, Johnny. No YouTube é que tem muita gente fazendo trabalho denegrindo o trabalho dos outros. Isso é uma coisa que eu não admito. Isso é uma coisa chata, é uma burrice que as pessoas fazem em alguns canais. A gente alerta as pessoas assim, amigos, vocês fiquem espertos. Quando você assiste um canal que o cara quer começar a editar regra. Eu sei, eu vou testar isso aqui, eu vou dizer se é bom ou não. Dono da verdade. Dono da verdade. Não existe dono da verdade. Então você sempre desconfia quando o cara começa a querer dizer o que presta, o que não presta. Esses caras também, alguns que fazem manutenção de equipamentos. Não, só, ele sempre, todo equipamento não importa a marca, ele vai achar um defeito. Aí ele sabe mais que os engenheiros, mais que os pescadores. O cara às vezes nunca foi pescado na Amazônia. Aí ele fala, mandem sua carretilha que nós vamos dar um jeito. Então eu vou dar uma dica para vocês, para vocês verem como é que é. Se um dia você precisar mandar um equipamento para um cara que faz manutenção, que vai trocar isso, aquilo, outro, vai deixar a carretilha andando 30% mais no arremesso, faz um teste na sua carretilha antes de enviar. Marca a distância que você está arremessando, usa a mesma vara. Manda para os caras consertar lá, que ele vai dizer que vai envenenar, dar uma turbinada. Depois pega de volta e vê se o que você pagou aumentou a distância de arremesso. Por exemplo, os caras têm a mania de dizer que 30% mais. A carretilha tendo qualidade, o rolamento de cerâmica é importante para alguma situação. Mas normalmente, se a vara está adequada, a linha, o peso da isca... Não é só isso, o pessoal fala, tem que pôr freio maior. Às vezes, você está com equipamento, você põe muito freio, usa todo o freio da carretilha, você estoura a linha, estoura a snap, abre, garatea, você sabe. É, vou botar mais freio, mas não é para isso, o fabricante já iria fazer. Exato. É como se você tivesse um carro, eu pergunto para você, teu carro tem freio, né? Tem. Toda vez que você vai frear, você freia de socão de uma vez? Não, exato. Se você fizer isso, o que acontece depois de um mês? Vai detonar. Vai ter que trocar as pastilhas. Exato. Então você freia suave. Quem cansa o peixe é a vara, é o trabalho. A fricção da carretilha é uma das coisas que se usa, mas o que mais cansa é esse movimento aqui, ó. Pegou o peixe, levanta, sem trabalhar, baixa recolhendo. Isso aqui é equipamento para o resto da vida. Então, muito cuidado com essas pessoas que não tem a boa índole. Por que a gente está aqui com o alemão hoje? Só querem ganhar o teu dinheiro, só isso. Eu estou aqui com o alemão de boa vontade, falando, porque desde o início do trabalho dele, sempre foi cuidando do teu trabalho. Eu te parabenizo por... Falando das tuas pescarias, da tua experiência. Não é dono da verdade, pode dar dica e ensinar, sim. Sim, claro. Mas você fala daquilo que tu usa e conhece. E não fica falando de A, B, C ou D, ou querendo causar polêmica e tal. Então, os caras que fazem isso, pode ver todos os canais que entram nessa linha, eles começam a dar uma crescidinha, aí começam a bater nessa linha, eles não vão para frente. Não. Não tem vida longa. Não tem. Não tem. Os caras estão há anos com os canais no YouTube e não se fraga que não vai para frente, entendeu? E outra coisa... Vamos ganhando os novatos que não sabem. É, você pega hoje, pessoal, não é certo você... Por mais que você use uma isca, você não gosta da isca, por que você vai denegrir? Sendo que existe uma família por trás, às vezes um pai tentando alimentar dois filhos, fazendo uma isca lá. Se você não gosta de usar, não use e pronto. Agora você ir lá xingar, denegrir, falar mal de uma forma pejorativa, tentando atrapalhar o trabalho do cara, isso é coisa de gente pequena. Você se engrandecer em cima dos outros, falando mal do trabalho dos outros, isso é péssimo. Isso é coisa de gente de má índole. Então, se a pessoa quer uma dica de tudo para crescer, ele, irmão, bem falado, faz o teu, olha as pessoas boas para tirar como referência, porque tudo, nada da vida se cria, tudo se copia, você tem referência, você tem inspiração, pode fazer melhor, mas faça a coisa de maneira correta, sem pisar em ninguém e cuidando do seu. E aí você, amigo, que está nos vendo aí e que quer um dia ter um canal do YouTube de pesca, quer crescer, faz o seu, só fale coisas que você tem a absoluta certeza que é real, que existe, na hora de passar uma dica, que você vai ter um futuro grande, do que ficar querendo inventar regras e falar, denegrir de equipamentos ou de outros pescadores e assim por diante. Mas é isso daí. Aí, ó! Esse é o peixe do fechamento do programa, então? Comecei, dei uma tossidinha para tirar o pó da garganta e o bicho bateu aqui, ó. Vamos ver se tem mais um atrás. Ó! Não, e os do fundo são béas de respeito, hein? Ó, estou usando uma linha 20 libras, bem na boa, uma criaturona gigante de tamanho para eliminar um pouco menor, né? Aham. Olha lá, o bicho chega bem levantando terra. Ah, peixe bonito, pô! Crédito para o nosso amigo Preto que está segurando a câmara ali, ó. E está dando as dicas. Vira a câmara aí, Preto. Vira a câmara aí, Preto. Vira a câmara aí, Preto, ó. Dá oi para os amigos do Soulfish Brasil aí, Preto. O Preto falou, aqui no canal para você usar o soft e a isca grande, está vendo? Escutem o guia! O meu parceiro é guia! Escutem o guia! Vamos ver se eu consigo tirar um dublê para a gente fechar esse bate-papo. Ó, bem rajado. Bem colorido, bem... Ó, esse aqui me deixou a criatura, ó. Abre a boca, sacola. O Black Bass. Olha aí, ó. A coloração desse peixe é linda, né? Que sadio, né? Rabinho dele. As guelras bem vermelhas. Ó, solto. Ó o tamanho da criatura, uma cor parecida até com a cor do peixe, ó. Está vendo? Eu estou usando um sistema que é um chumbo solto. Para quem, às vezes, o amigo... A gente acabou de falar, né, irmão? A gente gosta de fazer vídeo para dar dica. Deixa eu soltar o bichinho aqui. Ô, Johnny, eu vou te pedir... Tu acompanha o canal, tu sabe que eu dou sempre uma cheiradinha no peixe, né? Ah, é. Dá uma cheiradinha nele aí e manda para a vida. Esse peixe aqui tem cheiro de... Lembra um pouquinho o cheiro de maçã. É um cheiro gostoso. O Black Bass não tem o cheiro forte de alguns peixes. Ele cheira gostoso. Vai lá. Vai embora. Então, amigo, só para explicar aqui, ó. É uma isca soft, uma criatura. Eu aprendi isso aqui lá no México. Chama Free Gig. Uma chumbadona comprida. Em forma de bastão, ó. Solta na linha. Um anzol offset aqui que eu estou usando é um... Acho que é um 3 ou 4. E uma criatura da zona. Então, eu venho com a isca bem lentamente arrastando lá. E aí o bicho põe a boca aí. Então, só para quem... Também serve essa tecla, viu, alemão? Para traíra, para traíra e trairão. Dá na mesa, entendeu? Obviamente, para traíra, você teria que ter aqui um liderzinho mais grosso. Um cabinho de aço. Mas está aí, ó. Uma criatura aqui pescando com o alemão do solto fish em Brasil. Isso aí. Pessoal, aproveitar então aqui. Vamos fechar, né, Johnny? É isso aí. Obrigado a você pela oportunidade de conhecer e estar interagindo aqui com os teus inscritos. É isso. Eu que agradeço. Sucesso é o maior respeito que eu tenho por você. Obrigado. Porque você é o cara aquele que eu digo, é da boa índole. E você tem um caminho promissor gigantesco na tua frente. É só sucesso. E vou só para deixar as pessoas bem assim, para finalizar aqui, para explicar. Nós temos dois caminhos para tomar, para finalizar o assunto YouTube. Ser o maior não significa ser o melhor. Em números. O que eu quero dizer contigo para vocês? Mais importante de que quantidade de visualização é a qualidade. Você vai estar vivo sempre. Ah, mas o meu canal não é tão gigante. Mas olha o teu conteúdo aí de qualidade. Pessoas que assistem. Que assistem, valorizam isso porque vai aprender, vai ver uma coisa legal. A gente fala muito sobre... Muita criança assiste o canal no YouTube e a gente não fala palavrão e tal. Fala. Às vezes sai um lá e bota aquele pique. É normal. Mas é a família assistir. Então, você está de parabéns. O fato de você estar aqui com a gente pescando hoje junto, quem te trouxe até aqui foi a tua índole. Por isso que nós estamos aqui hoje. Sem dúvida. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Preto, obrigado também pela disponibilidade local aí também e pela parceria. E é isso aí, pessoal. Estamos juntos. Obviamente, todo mundo que acompanha o meu canal conhece o Johnny. Mas lembrem que o canal do Johnny tem sempre ajudando, né? Que é o Hospital do Câncer. Exatamente. Então, toda vez que você ir lá e assistir um vídeo, compartilhar o vídeo em outros canais ou compartilhar no WhatsApp e tudo mais... Ajudar o canal a crescer. Você pode estar ajudando a salvar uma vida sem botar a mão no bolso. Sem fazer nada. Só compartilhando e ajudando. Então, faça essa corrente sempre pra frente que ajudar os outros é muito bem e faz bem também pra gente. É uma oportunidade que você tem de ajudar o próximo sem se estressar, sem botar a mão no bolso, sem perder tempo. É ganhar tempo. Salvar uma vida não é perder tempo, é ganhar tempo. Sem dúvida. Fiquem todos com Deus. Acompanhe o canal do Alemão. Dê o seu like, compartilhe, se inscreve. Deixa de ser preguiçoso. Se inscreve no canal do Alemão aí. Porque gente boa a gente tem que ajudar, amigos. Ajudar os bons a crescerem pra que eles plantem a semente e venha mais gente boa atrás aí. Isso aí. Bora tomar uma. Valeu. Vamos lá. Fui. Pessoal, ela estava indo embora aqui, mas aconteceu um fato aqui. Fominha é fominha. Não tem jeito. Vem, 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 vem. Rapaz, só bés de respeito, cara. Tudo na superfície. Quando mentiu, eu peguei um na sócia. O resto tudo na superfície. Vem cá. Aí, ó. Olha aí. Rapaz, é muito bés aqui, bicho. Para fechar, então, cheirinho do solto ficha em Brasil. Vai, garota. Vai embora. Foi que é um tiro. Agora sim, vamos embora. Vamos embora.